Ontem li um interessante artigo de Dennis Fisher do site de segurança ThreatPost e fica claro que o problema ali levantado não afeta somente corporações, mas é também de grande valia para nós usuários domésticos. No artigo, Fisher fala sobre o comportamento de várias corporações em ignorar determinados avisos de vulnerabilidades em seu software, em função de tais vulnerabilidades serem julgadas como não exploráveis pelos cibercriminosos em um cenário real. No raciocínio dos fabricantes, essas vulnerabilidades não podem ser consideradas vulnerabilidades, pois não há possibilidade de serem exploradas, assumem eles. Imediatamente fiz um paralelo entre essa atitude da indústria e a atitude de muitos usuários domésticos, que também assumem não haver risco em determinadas situações. Em ambos os casos, isso é, na indústria e no meio doméstico, o resultado tende a ser o mesmo, o desastre. O assumir que uma situação de perigo é remota demais é algo natural no meio corporativo. A correção da vulnerabilidade, supostamente irreal, custa dinheiro que a empresa não quer gastar, demanda tempo que a empresa não tem, pode afetar outros programas e dispositivos que antes não apresentavam problemas e por aí vai. Ou seja, sempre que as empresas puderem assumir que uma vulnerabilidade é impraticável, elas vão. O mesmo ocorre conosco. O processo de segurança é inconveniente. E quando nos dão a oportunidade de assumir que um risco é remoto de forma a podermos preservar nossa conveniência, na maioria dos casos vamos fazer exatamente isso. Podemos perceber o quanto prezamos nossa conveniência sobre os procedimentos de segurança quando estamos no caixa do supermercado e apresentamos nosso cartão de crédito como meio de pagamento. Se a moça do caixa pede por nossa identidade para conferir com os dados do cartão de crédito, no mais das vezes nos incomodamos pelo inconveniente, sem pensar que o procedimento impediria um ladrão que tivesse roubado nosso cartão de utilizá-lo. O usuário doméstico pode e deve assumir que está seguro, até porque se não o fizesse, ficaria travado sem fazer nada, o que seria extremamente prejudicial para o desempenho de suas atividades. Porém, esse usuário só tem o direito de assumir que está seguro depois de ter tomado todas as providências ao seu alcance para tanto. Isso implica em um ambiente seguro com todas as ferramentas atualizadas, sistema operacional com todas as correções e atitudes diante da internet e da web que sejam coerentes e responsáveis 100% do tempo. Se não fez tudo isso e simplesmente assume que nada vai dar errado, está na verdade pedindo para entrar em fria. Até a próxima!